Música Na aula anterior, aprendemos o básico do circuito impresso. Já sabemos como ele funciona e sobre sua praticidade na eletrônica. Na aula de hoje, vamos aprender a fazer nossa própria placa de circuito impresso, usando uma caneta marcadora e também usando a técnica do transfer térmico. Técnica com caneta marcadora. Material necessário. Uma folha de papel milimetrado, papel carbono, lápis, borracha, caneta para PCI, retroprojetor ou marcador para CD, régua, placa de fenolite cobreada, PCI face simples, todos os componentes do seu circuito, alicates de corte e bico para pré-moldagem, palha de aço ou esponja multiuso, rolo de papel absorvente, álcool e punção ou material pontiagudo. O primeiro passo que devemos tomar é desenhar o circuito no seu formato de trilhas para a placa de fenolite. Esse é um passo importante, pois o circuito em sua forma esquemática é bem diferente de como as trilhas vão aparecer na placa do circuito impresso. Um bom método para desenhar o circuito é inicialmente fazer um esquema simples no papel quadriculado, já com os componentes em mão. Desta forma, sabemos onde cada componente vai e o espaçamento necessário entre cada um, já que os componentes não são formados apenas dos terminais, mas também de um corpo que ficará externo. E este corpo toma espaço na placa, logo, devem estar devidamente separados. Outra vantagem de se fazer um esquema prévio é que assim também temos uma ideia do tamanho total do circuito, e já podemos dimensionar a partir daí o tamanho da placa. Uma vez com o tamanho da placa medido, podemos cortar a mesma e fazer a limpeza. A limpeza é um passo importante para garantir que o desenho seja devidamente transferido. A placa deve estar livre de poeiras e gorduras, principalmente, pois na presença das mesmas, a tinta irá se fixar nelas e não na placa. A limpeza pode ser feita com uma palha de aço, esfregando-se levemente a parte cobreada. Devemos tomar muito cuidado neste processo, analisando visualmente todo o seu trabalho. Agora que você já tem o seu material preparado e limpo, é hora de desenhar as trilhas do circuito. Podemos fazer este desenho manualmente ou com o auxílio de software especializado. Em qualquer uma das maneiras, este desenho deverá ser feito em uma folha separada e, desde já, deve ser verificado se não há curtos circuitos na lógica do desenho. Tenha em mente que o circuito na placa de circuito impresso é bidimensional e, portanto, mais complexo de se esquematizar. Observe que o desenho acima há marcações do limite da placa e um excesso de papel para que possamos dobrar a folha. Desta maneira, nós temos uma forma segura de transferir o desenho para a placa sem que fique torto. A precisão no desenho é importante, pois, dependendo do projeto, um erro pode causar um curto circuito. Uma vez o desenho feito em papel, fazemos a transferência para a placa de fenolite. Usaremos uma folha de papel carbono da mesma maneira que usaríamos para transferir de uma folha para a outra. Colocamos o papel entre a placa e o esquema e reforçamos o desenho por cima. Este será transferido para a placa e, então, em cima do desenho que se formou com o carbono, passamos o marcador em cima do transfer, finalizando a proteção do desenho na placa. Hora de colocarmos nossa placa para corroer. Não vamos correr a placa propriamente dita, mas sim a laminação de cobre que não estiver protegida pela tinta do marcador. Lembremos como o processo é simples. O desenho que fazemos representa as trilhas, a parte condutora do circuito. Quando passamos a tinta da caneta, esta tinta irá cobrir o metal, protegendo-o da ação do percloreto. Uma vez que colocamos o cobre em contato com o percloreto, o mesmo irá se dissolver, com exceção da parte que foi previamente protegida com a tinta. Muito bem, o processo de corrosão é simples. Dissolvemos o produto em pó na água, de acordo com a especificação da embalagem. Cuidado! Tanto o cloreto de ferro em pó, como o percloreto de ferro na forma líquida, são prejudiciais à saúde de forma moderada, se expostos constantemente. Então, precisamos tomar muito cuidado no momento do manuseio. Outro detalhe é que na forma em pó, este produto se associa muito facilmente à umidade. Então, acidentes podem ocorrer se o mesmo não for guardado de forma adequada, em local seco. O percloreto deverá ficar em uma bandeja plástica, pois reage com metal, de forma que consigamos colocar toda a placa submersa. A placa deverá se banhar por completo na solução, e o tempo é uma questão de prática, pois vários fatores influenciam, sendo eles a espessura do cobre na placa, a quantidade da solução, a temperatura ambiente, entre outros de menor influência. Com o tempo, nós nos acostumamos com o processo. Vamos fazer agora a proteção em verniz. Este é um material. Álcool isopropílico ou acetona, breu em pó, encontrado em lojas de material de construção. Recipiente para o verniz e um pincel macio. No recipiente, misturaremos 40 gramas do breu em pó com 100 ml de álcool ou acetona, dissolvendo até ficar com uma aparência amarelada, como se fosse caramelo. Nós aplicamos uma pequena camada deste material com um pincel, espalhando bem a mistura. Após aplicada a camada de verniz, utilizaremos o furador, que é um equipamento específico para placas de circuito impresso, para fazer os furos nas trilhas. Este furador pode ser facilmente encontrado em qualquer loja do ramo. Agora, partimos para a solda. Nosso ferro de solda é um ferro de 30 watts, um modelo simples de se encontrar no mercado. Após ligado na tomada, em 10 minutos ele já está na temperatura de trabalho. Esta temperatura deve ser a suficiente para derreter o estanho. O estanho é encontrado normalmente na forma de bobina, pronto para ser derretido e usado na placa. O processo é simples. Encaixamos o nosso componente eletrônico do lado da placa, oposto ao lado das trilhas. Ele tem que ficar bem acomodado. Não podemos deixar o componente nem muito solto, nem muito apertado. Se ficar muito solto, o conector pode se partir com um golpe, e se ficar muito apertado, a pressão e o tempo farão com que o componente ceda. Uma vez que o componente está em uma posição adequada, nós vamos soldá-lo do outro lado. Apoiamos a placa na bancada, de forma que tenhamos uma boa visão das ilhas, as quais os conectores serão espetados. Colocamos a ponta da bobina de estanho encostada na trilha, de forma que também encoste no conector do componente. Então, aproximamos o ferro até que ele encoste e derreta o estanho. Se tudo correr certo, o estanho irá se espalhar pela ilha, fixando o componente. Repetimos o processo para todos os conectores. Uma vez que terminamos, cortamos o excedente de fio do conector. Fazemos o mesmo processo com todos os componentes e pronto! Nossa placa está montada. A técnica com o transfer térmico Material necessário Folha de papel glossy brilhante com gramatura de 150 gramas por metro quadrado Uma prensa térmica ou um ferro de passar roupa comum Uma placa de circuito impresso A palha de aço Um rolo de papel absorvente Álcool E folhas de jornal Umas 20 folhas Esta técnica é ligeiramente diferente da anterior A diferença é que não iremos desenhar nosso circuito à mão com a caneta marcadora Mas sim, faremos uma transferência de toner do papel para a placa Usaremos o material segundo a lista que acabamos de ver Faça a impressão do circuito a partir do software em papel glossy É importante que a impressão seja feita em uma impressora laser com toner preto O processo não funciona com impressora a jato de tinta Apenas com impressora laser Preste atenção a como está a orientação do seu desenho Pois como iremos colocar a parte impressa virada com a parte cobreada da placa O desenho ficará espelhado Também tome cuidado para não imprimir trilhas muito grossas Ou extremamente próximas Pois esse processo funde o toner e o transfere para a placa Então estamos sujeitos a algum borrão durante o processo Uma vez que a impressão está feita e a placa está cortada Podemos ligar o ferro de passar É importante atentar que o ferro não pode estar com a função vapor ligada Pois o vapor destruirá o trabalho Use ferro sem água para evitar acidentes A temperatura do ferro deverá ser 170 graus Celsius Que corresponde à temperatura de passar roupas de linho Vamos limpar a placa Como aprendemos na aula anterior Com a limpeza pronta Podemos começar o processo de transfer do desenho Vamos ao transfer propriamente dito Apoie a placa nas folhas de jornal Com o cobre virado para cima Coloque o desenho do transfer de forma bem fixa e alinhada Da maneira como se deseja que fique o desenho Uma vez que temos certeza de que o papel está na posição correta Passaremos o ferro de maneira bem uniforme Por três minutos É muito importante que o ferro seja passado em toda a área do desenho Por um bom tempo O toner irá se fundir e transferir para a placa É normal que a placa esquente bastante E fique difícil de tocar nela Após termos certeza de que trabalhamos por toda a área Deixamos a placa esfriar para retirar o papel Perceba que o papel fica levemente molhado Não está mais lisinho Isso aconteceu porque tivemos a fusão do toner Começamos a tirar o papel por uma das bordas E faremos isso delicadamente e sem pressa Para que o desenho não fique incompleto Depois de tirado o papel Verificamos se não há alguma falha Que pode ser corrigida com a caneta marcadora Uma vez que verificamos que o circuito está como desejado Fazemos o mesmo processo de corrosão Envernização e solda dos componentes Como no processo anterior Que pode ser corrigida com a caneta marcadora Que pode ser corrigida com a caneta marcadora